Oi pessoal, aqui é a Kátia do canal Kátia Ferreira Suculentas. E o tema do vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como estão as suculentas da primeira caixa que eu abri aqui junto com vocês. Estão ficando com as cores lindas. Já gostou do tema do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais para mais gente que quer vir conhecer essas lindezas. E se você quer comprar uma mudinha daqui da nossa estufa, o WhatsApp está aparecendo aqui em cima e o link do site está aqui embaixo. Em fevereiro vamos ter a atualização aí, muito, muito legal. Estou preparando tudo aí para ter coisas lindíssimas para vocês. Então vamos lá conhecer essas lindezas? Olha só pessoal, aqui nessa parte aqui da bancada eu coloquei as plantinhas que chegaram da segunda caixa. Depois eu vou mostrar para vocês como que elas estão, né? A atualização delas. Olha para vocês verem, elas vão secando algumas folhinhas de baixo, tá? Então é completamente normal isso acontecer, tá? Vai soltando as folhinhas de baixo e vai saindo folhinhas novas lindas. E aqui nessa parte aqui está as que chegaram antes, né? Chegou aí com uns 15 dias de diferença uma das outras, né? Essa daqui ela já está mais adaptada, né? E está ficando linda. Até tem algumas aqui que eu já fiz poda nelas. Está vendo? Ontem eu estava fazendo poda, que é lua cheia. Hoje eu vou terminar de fazer as podas. Essas aqui, por exemplo, que estão com várias juntas, eu já coloquei de propósito, porque daí eu já vou fazer a poda e os caulezinhos já vão ficar aqui. Então essas aqui vão ser podadas, essas aqui também, né? Essas aqui que vão ser podadas, essa aqui é a JJ Juli, ó. JJ Juli, tenho duas mudas aqui que vão ser podadas. E essas duas aqui, duas mudinhas de Capricórnio, que é muito, muito linda. Olha como se escreve. Gente, essa aqui é raríssima e lindíssima. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Chegou na última caixa, mas está muito linda. Uma muda maiorzinha um pouco, que eu consegui da Capricórnio. Olha só, nessa já dá para ver mais a lindeza que ela vai ficando. Está vendo as beirinhas aqui? Coisa mais linda. Ela fica bem mais escura e bem lindona mesmo. Olha só, aqui temos essa maravilhosa aqui, que eu estou apaixonada por ela, que é a Rebeca. A Rebeca, chegou mais uma Rebeca e duas. Olha que linda, gente. Ela tem alguns traçozinhos de variegação. Está vendo que maravilhosa? A Rebeca é importada, tá? Ela dá carúnculos. Olha as folhinhas aqui de baixo com carúnculazinhas, está vendo? Muito, muito linda, gente. Com esse babadinho bem pequenininho na beira. Encantador. Essa outra fofuchinha aqui, que está linda demais. Deixa eu ver para vocês quem que é essa. É a Loncomila. Olha que lindinha, gente. Dá carúnculazinhas também. Olha que cores delicadas, maravilhosas. Essa outra linduchinha aqui, que também já está aqui adaptando. Olha só, aqui ó, a folhinha já sequinha, que já sai, está vendo? Essa daqui é a Naomi. Olha que linda que fica a Naomi, gente. Maravilhosa. Essas aqui são cabecinhas de matrizes, mas ainda estão menores, porque foi bem decapitada, né? Mas olha que lindíssima, a Naomi. Olha essa aqui, gente. Olha a coloração. No celular, não está mostrando as cores maravilhosas que estão essas suculentas, gente. Essa aqui é a Sweet Come. Ela tem um tom de vermelho muito lindo. Dá carúnculas também. E olha só, ela é mais clarinha aqui no miolinho. Gente, mas ela é um tom de vermelho, a coisa mais linda do mundo. Olha só, que linda. Que esbabados. Essa outra maravilhosa aqui, essa aqui, até eu já tinha muda menor. Não sabia que ela ficava tão linda, gente. Essa daqui é a Doublet. Olha só, gente, que encanto. Ela dá carúnculazinhas também, com as folhinhas bem repicadinhas menores. E olha só, que coisa mais linda. A pena que no celular não dá pra vocês verem as cores certinho delas, como estão. Algumas pessoas deixaram no comentário que os meus vídeos são um pouco mais escuros. Pessoal, não tem o que eu possa fazer. Porque olha pra vocês verem. Aqui, ó, é tudo de sombrite vermelho. E agora, nessa época, tá amanhecendo muito cedo. Então, não tem como eu vir gravar pra vocês a hora que tá amanhecendo. E a tardezinha também já fica muito escuro. Então, infelizmente, eu queria ter um modo, né, de deixar mais bonito com as cores. Eu queria poder passar pra vocês o que eu estou vendo aqui. Mas, infelizmente, não tá a meu alcance. Não é como uma pessoa que grava um vídeo dentro de casa, que você pode colocar a iluminação que você quer. Aqui, infelizmente, não tem o que eu fazer. Né, a iluminação natural. Então, tá escuro porque tá claro demais. Não sei se vocês me entendem. Como tá pegando o sol, aí o vídeo acaba ficando escuro por causa do sol. Aqui, temos umas linduchas que eu vou podar hoje. Essa daqui é a Quasímedro. Gente, ela é muito linda. Essa minha daí é um bebê. Eu vou fazer a poda dela hoje. Olha só as carunculazinhas já vindo. Que linducha. Muito linda. Essa maravilhosa aqui é a... Only Oni. Gente, ela é muito, muito linda. Eu tenho uma maior que é essa. Essa daqui eu vou fazer poda dela. Mas é magnífica. Magnífica mesmo. É, eu consegui bastante chiveria variegata. Logo, vamos ter aí muita coisa variegata. Umas bem raras. Até depois eu vou mostrar pra vocês ali, ó. Tem umas bem raras que eu cheguei, que eu paguei bem caro. Eu já fiz a decapoda delas. Antes mesmo de mostrar pra vocês ela recuperada. Que eu queria aproveitar essa lua que tava agora. Então, ontem de tardezinha eu já fiz a poda rapidamente pra mim conseguir bebezinhos. Essa linda aqui, gente, é a Áquila. Ó, Áquila. É muito linda, gente. Aqui pra vocês ela tá parecendo que é mais escura. Mas ela é um tom de lilás. A coisa mais linda do mundo. E olha o formato dessas folhas. Ela forma um biquinho meio tortinho, ó, na folha. Com várias carúnculazinhas pela fúria. É muito, muito lindu, show. Essa fofinha aqui é uma Red Regis com carúnculas. Eu consegui uma maior dela. Depois eu vou mostrar pra vocês. É muito linda. Eu já tinha uma Red Regis. Essa daqui é diferente. É uma Red Regis que dá mais carúnculas do que a outra que eu tinha. Aqui nós temos uma molda aqui da Alambra. Tá? E tem a Alambra já a matriz adulta ali que eu vou mostrar pra vocês a diferença, né? Assim, quando ela é menor, ela tem as folhas mais abertinhas. Depois de maior... Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Essa daqui é a minha matriz de Alambra. Que chegou aquele dia. Olha que lindo que ela é, gente. Aí depois ela fecha mais aqui a folha, depois de adulto. Essa Alambra aqui, pelo que a Irene me falou, acho que ela tem cinco anos de cultivo lá com a Irene. Olha que linda que ela tá, gente. Muito maravilhosa. Tá vendo só? Essa outra bebezinha linda também, que é um bebezinho que vai ser podada. É uma Faribar Wingers. Fica maravilhosa também. Essa daqui, toda repolhudinha, é uma Faschai. Tá bom? Essa aqui é a Faschai. A outra Faschai, minha menorzinha, uma que eu tinha, ela fungou e eu tive que decapitar. A cabecinha, eu acho que salvou. Mas o caulezinho pra fazer muda, não. Essa aqui fica lindíssima. Aí eu comprei mais essa pra mim conseguir fazer mudinha. Essa fofura linda demais, gente. É a Turbulence. Gente, ela é um escândalo de linda. Olha essas carúnculas. Que diferenciada. Tá vendo? Ela parece até um polvo, alguma coisa do fundo do mar. Olha só. Bem diferente mesmo as suas carúnculas. Já vou fazer poda nela pra poder, gente, conseguir bebezinho. Olha, vem vindo já tudo com carúnculazinhas. Muito, muito linda. Essa outra maravilhosa aqui, gente. Gente, é uma bom. A Echeveria Bom. Olha que maravilhosa que ela é, gente. Lindíssima. Essa daqui também já fiz poda. Já tenho uma mudinha já dela ali já crescendo. Logo, vamos ser mudos dessa lindeza disponível. É a Echeveria Bom. Olha que linda. É meio alaranjado aqui as beirinhas dela. Incrível. Outra incrível que eu via nos vídeos, achava maravilhosa e agora eu consegui. É a Oniamp. Olha que linda que é a Oniamp, gente. Aqui ela tem um tom mais avermelhado. Deixa eu ver. Ó, essa folhinha aqui ainda não pode tirar, ó. Tá vendo? Eu puxei e ela ainda tá resistente. Então, tem que deixar. E olha como é as carúnculas dela. Que perfeição. Essa aqui também já fiz poda e algumas mudinhas melhores. Logo, vamos ter essa lindeza aqui. Essa daqui, eu fiquei simplesmente encantada com a coloração dela, gente. Essa é a Leopardo Dragon. Gente, é perfeita. Olha só, umas carúnculas bem diferenciadas. Com um tom mais avermelhado. E aqui no meio, é um tom mais azulado. E olha só, vindo já com carúnculazinhas. Tá vendo que linda? Essa daqui eu já fiz poda e numa outra ontem também. Essa aqui é a matriz. Pra mostrar pra vocês como que ela fica adulta. É linda demais, hein, gente? Deixa aí nos comentários depois a qual dessas vocês mais gostaram. Olha essa aqui que linda. Ela parece ter um tom de bronze, sabe? Parece um verde com dourado. Não é bem dourado, é o mais marrom. Bom, essa é a Black Meteorite. A Black Meteorite, eu fiz poda ontem em uma mudinha também. É essa matriz pra vocês verem como que ela fica adulta. E olha que coisa linda, gente. Olha o encanto. Olha as carúnculazinhas. Que lindeza. Black Meteorite. Agora, essa daqui é de parar o trânsito, gente. Olha a coloração, o tom desse vermelho. Que linda. Ela dá carúnculas também. Olha aqui, ó. As folhas de baixo com carúnculas. A de cima ainda não tem carúnculazinhas, né? Por causa da adaptação. Aqui, ó. Mas essa aqui tem. Tá vendo? Bem babada. E com carúnculazinhas. Essa daqui é a Flamingo. Ontem eu já decapitei uma mudinha também, menor dela. Olha só que linda. Flamingo. Lindíssima. Olha que show essa daqui, gente. Ela perdeu mais folhas na adaptação, né? É uma matriz também. Ela até lembra um pouco a Black Meteorite. Só que a Black Meteorite é mais verde aqui no meio, tá? E um tom mais marronzado. Essa maravilhosa aqui é a Tomorrowland. Tomorrowland. Ó. Ela é magnífica também, ó. Tá me dando uma haste floral. Logo eu vou cortar essa haste pra fazer mudinha. Olha que linda, gente. Tomorrowland. Olha só. Olha as carúnculas diferenciadas. Olha. Linda demais, gente. Demais. Olha que incrível essa daqui também com um tom de vermelho. Esta é a Anza. É a minha matriz de Anza. Olha que perfeição, gente. Que lenda. Essa daqui que é a Anza. A Anza eu acho que vou ter que decapitar essa mesmo. Essa eu não consegui mudas menores. Porque as que eu consegui mudas menores dessa, como a Tomorrowland, a Black Meteorite, eu consegui umas mudas menores, né? Porque essas matrizes foram bem caras. Pra mim não precisava ficar decapitando elas já logo de cara pra conseguir mudinhas pra vocês. Mas a Anza eu não consegui. Então eu vou ter que fazer logo. Mas olha que beleza. Tá me dando uma haste floral. Essa é escandalosamente linda, gente. Olha só. Olha. Olha as carúnculas dela. Que diferente. Que lindona. É um tom de laranja nas suas beiras. Com umas carúnculas bem gordonas, bem lindas. Olha que maravilhosa. Deixa eu pôr aqui. Essa linducha é a cuenca. Tá vendo só? Olha que linda a cuenca, gente. Lindíssima, né? Olha essa que incrível. Verde. Com as beirinhas aqui. Num vermelho neon. E ela é cheia de carúnculas. Olha que maravilhosa. Essa aqui é a bularo. Olha que incrível, gente. Olha isso. Os detalhes. Que magnífica. Linda demais, né? Olha essa também. Que magnífica. Olha só. Umas carúnculas bem diferenciadas. Um tom verde mais claro aqui. Com as beirinhas mais alaranjadas. Tá vendo que linda? Essa daqui é a red bumps. Red bumps, que eles falam. Gente, é muito linda a red bumps. Olha só que matriz maravilhosa. Ela fica mais vermelha ainda. É que aqui ela tá fazendo adaptação, né? Mas olha que perfeição. Essa aqui eu também já fiz decapitação. Nossas mudinhas menores. Aí pra trazer pra vocês. Tá vendo que linda? E a última que eu vou mostrar hoje. Aí no próximo vídeo eu termino de mostrar. Olha só. As outras aqui pra frente. Pro vídeo não ficar tão longo. Eu vou terminar mostrando pra vocês. Essa daqui. Que eu fiquei assim. Gente, o queixo caiu. A outra que eu tinha dela. Eu já achava linda. Mas essa, ela é escandalosamente linda. Essa daqui é a cupeno red. Gente, olha que linda. A cupeno red, ela dá carúnculas. A cupeno, a outra cupeno que eu tenho. Ela não dá carúnculas. Quando eu comprei. Até ela achou que era cupeno red. Mas depois a gente descobriu que não era. Não era cupeno red. É só cupeno. A cupeno red é essa daqui. Gente, mas não dá pra vocês verem. Mas ela é um vermelho. Aqui assim, ó. Tão forte. Mas tão forte. Que parece vermelho vivo. Olha que linda. E ela dá carúnculas também, ó. Mais carúnculas. E as folhas mais velhas, ó. Vão ficando com babadinhos. E carúnculas. E as mais novinhas, ó. As carúnculas menores. Mas olha isso. Que escândalo de rinda, gente. Aí eu queria que vocês conseguissem ver as cores. Assim como eu estou vendo. Mas infelizmente, pelo celular, eu não consigo passar essa dimensão. E essa aqui é um vermelho escuro mesmo. Muito, muito linda. Cupeno red. Tá vendo aqui, maravilhosa? Pessoal, depois no outro vídeo eu continuo mostrando pra vocês. Porque são bastante, ó. Então dá tema pra mais um vídeo. Olha já um spoiler. Olha a Hazaki. Que coisa mais linda. Olha a Hazaki. Como se escreve, ó. Hazaki. Olha a Zirrei. Zirrei. Olha que linda que é a Zirrei, gente. Que incrível. Muito, muito linda. Pessoal, eu estou fazendo uns testes em alguns produtos aqui. Tá? Tem um produto que eu estou fazendo teste que é pra intensificar a cor das plantinhas, tudo. Depois de um tempo que eu ver se está dando certo ou não. Aí eu venho aqui mostrar pra vocês o que que é. Se deu certo, se não deu. Mas por enquanto, né? Por enquanto eu não vou falar nada não. Porque vai que não dá certo, né? Olha essa cor, gente. Quem quer conhecer essa beleza aqui no próximo vídeo. Tá? Se inscreve aqui no canal. Deixa o seu like pro YouTube entender que o conteúdo é legal. E espalhar pra mais gente. Pra gente animar e continuar fazendo vídeo. O outro dia eu vi no grupo o pessoal falando. Ai, será que está passando a febre das suculentas? Porque tem muito youtuber desanimando parar de gravar vídeo. Pessoal, os youtubers estão desanimando de gravar vídeo pelo seguinte. O YouTube paga muito pouquinho. E as visualizações de plantas desse ramo nosso está sendo muito baixa. Então não está compensando pra eles o trabalho que dá. Eles pararem pra gravar os vídeos. Pra vocês terem uma noção. Por dinheiro a gente não fazia isso. A gente faz isso porque a gente ama as plantas. E quer passar pra vocês. Porque o que a gente tira por mês é muito, muito pouco. Pra vocês terem ideia. Pra gente ganhar aí uns 400 reais. Faz uns 6, 7 meses. Tá? Então é muito pouquinho. E dá muito trabalho. Pra gente vir aqui, gravar um vídeo, editar, postar tudo. A gente leva em média aí umas 4, 5 horas. Dependendo da complexidade do vídeo. Então é bem trabalhoso. Então pra me ajudar e ajudar também os outros youtubers do ramo. Pra eles não desanimarem. Continuarem mostrando e nos ensinando a cuidar dessas lendezas. Aí deixa o like de vocês. Compartilha com o pessoal. Com quem vocês conhecem. Que gosta de planta também. Pra vir prestigiar. Pra gente aumentar as visualizações de todos os youtubers. Não só as minhas. Mas dos outros também. Né? Porque quando um cresce, todos crescem juntos. Agora quando um vai caindo, os outros também. Tá bom? Então eu vou ficar muito feliz se vocês se inscreverem no canal. Que ajuda bastante. E deixar um comentário. Qualquer comentário. Um coraçãozinho. Qualquer coisinha. Aí que o YouTube vai entender que vocês estão gostando aí dos temas do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!